Bem-vindos a mais um vídeo, eu tô aqui no vídeo de hoje pra vocês, trazendo um negócio muito legal, galera, que são as manhas do GTA V pra PC E mano, essa chuva tá muito linda, meus gráficos são todos no máximo E mano, olha que lindo que tá isso, antes de a gente começar a fazer as manhas Olha que lindo que tá esse jogo, galera, tá muito bonito mesmo Tá chovendo aqui, a luz dos carros Velho, tá sensacional, vou tirar aqui a câmera pra vocês verem, olha que da hora, mano Olha que tá muito bonito mesmo, tá muito realista, beleza? Começar aqui com a... pra quem não sabe, isso aqui é o Tab, né, Gabriel? O que que é isso aqui? É... aspas É, embaixo do aspas, é o aspas, é o aspas, eu pensei que era o tab, mas não Cara, olha que carro da hora ali, tá tunado o carro, mano Pera aí, galera, deixa eu ver que carro isso daqui que tá tunadão aqui, ó Vocês podem ver que ele tá com aerofólio, eu acho que é aquele Corvette, ó Ele não tá com aerofólio, eu tô viajando Então vamos fazer as trapaças aqui e vamos nessa Primeira coisa, você vai clicar o aspas lá no cantinho embaixo do ESC do seu teclado Você vai clicar ele e pra sair dele é só clicar ESC, beleza? Aqui você vai digitar, a primeira que a gente vai testar é a bala incendiária Que é, se escreve assim, ó Incendiária... faz sentido, né? Beleza, galera, ativei a bala incendiária, o que que funciona? Quando eu atirar, ó, ó, ó Mano, que da hora! Isso! Cara, olha isso, mano Mano, tá muito mais da hora do que no Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3 Olha isso daqui que da hora Mano, que foda, velho, olha isso daqui Tá chovendo, mas é... ai Filho da mãe Ô, meu amigo Nossa, galera, isso é muito da hora, cara Mano, eu recomendo vocês a testarem aí, é só digitar incendiária Que você vai ver que o bagulho vai ficar insano, velho O bagulho vai ficar insano mesmo, ó Eu queria pedir desculpa que eu não tenho outras armas pra testar, mas Eu sei que é uma pistola mesmo, a pistola tá da hora Então, eu tenho a Shotgun também, ó Pode testar com a Shotgun, ó Shotgun, mano Shotgun é... é de Jesus, cara Ó Da hora, mano Tá muito da hora isso, galera Tá muito da hora mesmo Eu vou morrer, galera, mas... Eu preciso morrer, né, pra desativar esse negócio Então, vamos para o próximo... Manhã, a próxima manhã Então, galera, continuando aqui A gente vai pra próxima manhã Já amanheceu, já se podem ver que a rua tá toda molhada aqui, ó Mano, tá muito lindo esse jogo, galera Tá muito lindo mesmo, cara Tá muito foda, velho Tá muito... olha o reflexo que da hora dos prédios na... Mano, tô... mano, tô sem parar Vamos nessa que é o bagulho Aqui, agora ela tá corpo a corpo Vai tá... ó, lembrando que vai tá aparecendo aí pra vocês na tela Como é que você... cada manhãzinha aí eu vou colocar pra vocês Mas vocês podem tá olhando aqui também Se eu não colocar, você pode tá olhando aí como é que escreve Na descrição também vai tá o linkzinho Então, ó Ataque corpo a corpo ativado O que que é isso daqui? Oi? Caraca, mano, eu perdei? Que que é isso, doido? Vocês viram o peido explosivo? Que da hora O MR tá tentando assistir minha transmissão do GTA, ó Nossa senhora, velho Isso é muito da hora Como é que eu chuto a pessoa mesmo? Esse barra de espaço pode ser Cara, mano, isso é muito da hora, velho Por que que eu não tenho reflexo? Isso não vale Oi, gorda Ah Nunca Deem um soco no carro Porque ele explode, tá? Faz sentido Soco explosivo O carro explode Paraquedas A manhã do paraquedas É skydive Skydive Não é skydrive não, tá? É skydive Como é que funciona isso? Você vai digitar Nossa, ele pegou a arma Que susto Sky Com Y, né? Porque eu sou um gênio Skydive Assim mesmo você vai digitar Pronto, galera Isso daqui é a manhã do paraquedas Vocês podem ver que eu já tenho um paraquedas Então, quando você precisar de paraquedas É só digitar isso O próximo que a gente vai testar É gravidade lunar, tá? Eu vou já testar junto aqui Porque o paraquedas não vai fazer diferença nenhuma Flutter Flutter Isso daqui que você vai digitar Pronto Gravidade lunar ativado Então você vai chegar na pessoa assim, ó E ela vai Mano, se eu pular assim, ó Era para mim estar voando, ó Vamos tentar ser atropelado Para ver o que acontece Uh Que viagem é essa, mano? Vocês viram que viagem é? Olha isso, mano Tá muita viagem isso Vou sacar uma arma Para ver se eles vão me atropelar Venha, venha, venha me atropelar Ah, tá tudo bugado Os carros gamem, galera, ó Vocês podem ver que o carro não estava conseguindo acelerar Na verdade eles estavam acelerando Só que o carro está lento, assim, tá ligado? Tudo bem, galera Vamos lá, então Continuando aqui Agora é o bêbado Licor o bagulho, ó Licor Só escrever licor assim, ó Estou bêbado Ih, mano, bêbado em primeira pessoa Muito da hora, cara Ó Michael está bêbado Primeira pessoa nem quase tem efeito Vou ficar em terceira pessoa Para vocês verem Ó Eu estou um pouquinho bêbado Parece que eu estou cagado Na real, né? Não sei se vocês perceberam Mas parece que ele está cagado Não parece que ele está bêbado, não Se eu fizer essa manhã várias vezes E o que acontece? Vamos testar Licor Não é possível ativar códigos enquanto usa Eu não acredito, cara Não acredito, cara Modo bêbado ativado A gente vai digitar de novo Modo bêbado ativado Será que piorou? Pelo que eu vi, galera Ah, desativou, galera Desativou, entendi Não tem O modo bêbado é bem simples Vocês podem ver ali que quase não teve muita coisa Mas agora eu vou recarregar a habilidade Essa é a próxima manhã Que é a Power Nossa, cara O nome da porra ali, né? Power Hoop Hoop Assim, ó Power Hoop Eu acho que eu escrevi certo Pronto O que vai acontecer? Power Hoop Eu acho que é isso aí O que aconteceu? Recarregou minhas habilidades Que deve ser a parada do Que porra de habilidade que ele habilitou? É, aquela paradinha do ctrl lá Que se ativa lá Eu esqueci qual botão que é agora Mas o Michael ainda não ative Não usei a habilidade dele ainda Não liberei ainda Por isso que eu não posso usar Ó Vamos lá, então Próximo é Slow motion, galera Então a gente pode digitar Três vezes, tá? Eu vou mostrar pra vocês Cada uma dela É slow M.O. Slow motion Faz sentido A primeira dela é assim Ó, vocês podem ver que Eu estou em câmera lenta mesmo O bagulho é insano Eu vou ativar agora a próxima Pra gente testar Ó, vamos lá E eu digitei tudo errado Slow MA Pronto Eu digitei errado? Nossa, cara Eu sou muito burro, cara Pronto, galera Desculpa, eu digitei errado Agora é a segunda Vocês podem ver aí, ó Estamos tudo em câmera lenta Não sei se atirar em câmera lenta Mas funciona Não funciona atirar em câmera lenta? Outra manhã pra câmera lenta atirando Ah, entendi Mas eu não consigo nem pegar a arma, então Não consigo pegar a arma? Sério? Ah, galera Não dá pra pegar a arma Entendi Vamos lá, vamos lá Agora eu sei escrever Slow M.O. Né? Tá, vamos de novo Slow M.O. Dizia ter errado, né? Slow M.O. Cara, eu sou muito burro Vamos de novo Slow Nossa, cara Como eu sou burro, cara M.O. Isso, né? Galera Olha como tá em câmera lenta o bagulho, cara Ainda bem que eu tenho uma paraquedas Mas vamos nessa O próximo, galera É ser jogado para o céu Skyfall Skyfall, pra quem não sabe É aquele que você nasce lá no céu Se continua igual, né? Skyfall Eu acho que é assim que você escreve Peraí Aí, acerto Nossa, eu sou muito bom, cara No inglês, cara Eu sou muito bom no inglês Galera, é esse daqui Mano, olha que lindo que tá o céu, mano Tá muito da hora Vem aí do céu Se eu cair reto, será que eu morro? Shhh Pum É, galera Morre Não é mais igual os consoles Que bugavam e você continuava vivo Agora você morre Mas já entendemos que Skyfall É muito da hora, né? O bagulho é insano Nós temos agora Aparecer uma BMX, galera Sim, agora você pode Tá aparecendo uma BMX aí na sua frente E tá jogando Isso daí é É justamente pra Pra lembrar dos velhos tempos de GTA San Andreas Agora a gente vai Vai testar a da A da BMX Mano, essas mães estão parecendo muito A manha do GTA 4 Só mudado os nomes, cara Aí, galera Apareceu uma BMX aí Vocês podem ver Gerar BMX Que é da hora, mano Vocês podem ver aí, ó Gerei uma BMX E tal Você pode estar usando a BMX Eu só não sei como é que pula com a bike Ó, a bairrinha de espaço, hein Uou Vocês viram isso? Pulei o carro Mano, que da hora, velho Vou começar a fazer uns vídeos distantes aí Muito da hora Com a BMX Que é uma bike muito foda Deixa eu clicar assim ali Acelera Não sei se ele acelera Tá, galera Vou fazer o seguinte Vamos trocar de veículo aí Senão vou ficar até amanhã Brincando com a BMX aqui 20 vezes Mas tá muito lindo Agora a gente vai testar o Comet É até bobo o negócio, né É até bobo Que é o Comet O Comet já veio do GTA 4 Tinha a manha do Comet também E o Comet sempre foi um carro muito da hora O Comet qualquer É o Porsche, né Ele é o Porsche E aí É a versão do Porsche no GTA 5 Por que que Mano, tem uns carros que o velocímetro é bugado, galera Vou mostrar pra vocês Ele acelerando, ó Uma aceleração bem bonita E o carro é muito rápido também E muito bonito por dentro Vocês podem ver esse detalhezinho Tudo é azul Bem da hora Escrito Comet no carpete Vocês podem ver, ó Então, galera Vamos para o próximo A próxima manha Que é A da moto PCJ600 Que o nosso Mano, essa eu não entendi, cara Olha a polícia passando aí, ó Que aqui, ó Mano, é a Shih Tzu, galera Shih Tzu Muito da hora essa moto também Aí vocês podem ver aí, ó Muito bonita a moto Plaquinha aí, ó Mano, que da hora o reflexo Muito da hora essa moto Vamos pegar ela aqui Pra vocês darem uma olhada Dar uma volta com ela Pra vocês verem, ó E mano, se você quiser empinar a moto É só você apertar o CTRL E continuar acelerando, ó Que ele empina, ó O pano tá freando também com o CTRL Assim pra frente Que ele vai empinar pra frente Sempre clicar o CTRL Essa daqui É a motinha Foda também Tá bom Eu quase explodi essa moto Se eu clicasse e ele explodisse Eu tava muito ferrado Agora o próximo, galera É o A Bike Sanchez, galera Sim Essa daqui é muito fácil também Faz sentido o nome dela Offroad Vamos lá Off Road Deixa eu escrever Meu irmão Se mete a escrever, cara Deixa eu escrever, cara Tá? Pegamos aqui a versão militar E essa daqui é a moto Sanchez Também muito conhecida No GTA San Andres Pra quem nunca jogou GTA San Andres Você tem que se matar, né Porque GTA San Andres É o clássico Aí Do GTA, né O GTA mais foda que existe É GTA San Andres E sempre vai ser Nossa senhora Nossa senhora Eu quase morri agora Quase morri mesmo Porque vocês viram minha vida Onde ficou? Cadê ela? Não sei Agora vamos para o próximo O próximo A próxima manha Vamos testar aí, ó A próxima manha É... Putz Agora é o Rapid GT, galera Apareceram um carro Rapid GT Cara, é até boba Digitar isso daqui É o Rapid GT, galera É o nome do carro Que você digita aí É o Rapid GT Que você já vai criar Será que o Bugatti é assim também? Vamos lá, galera Esse daqui é o... Esse daqui é o Rapid... Será que eu acertei, cara? Nem tem o Bugatti, tá ligado? Esse daqui é o Rapid GT, galera É um carro muito bonito Muito rápido também Já tinha no GTA IV Pra quem não sabe Pra quem não lembra Também é um carro muito da hora Eu vi... Eu vi a... Ah, tá ali em cima Passando o helicóptero Mas eu não vou pilotar muito eles Depois vocês dão uma olhada aí Mas... Mano, senão esse vídeo Vai ficar muito longo O próximo, galera Que a gente vai testar aqui também É... Deixa eu achar aqui Onde eu parei É a Limousine, galera É... Vinewood o nome Vinewood Faz sentido Porque Vinewood É a... Eu não pilotei de Limousine ainda Galera, em primeira pessoa E vamos testar Como é que tá Aqui a Limousine Em primeira pessoa Que da hora Olha ali atrás, galera Que da hora Vamos tentar Eu não vou conseguir Entrar ali atrás Nem ferrando Porque é impossível Eu acho Mas tá muito da hora A Limousine também Vocês podem estar aí Digitando Vinewood E pegando a Limousine Que é um veículo Sensacional do jogo também Pra você estar Andando com seus amigos Mas a GTA Online Você tem que comprar Mas é da hora Você andar com ela No GTA Online Porque ela é bem lenta E você morre muito fácil Por isso que é da hora E se você for andar com ela Você me convida Pra me te matar, tá? O próximo é o Transmaster Que carro é esse? Esse é o caminhão de lixo Por quê? Como é que eu sei disso? Porque eu lembro do GTA San Andreas Trans... Acho que é isso Acho que é isso aqui Isso, galera Esse é o caminhão de lixo Eu lembro do GTA San Andreas A mãe era a mesma Tá ligado? O nome era mesmo Transmaster Que... Transmaster Transmaster Transmaster, galera É isso mesmo Meu irmão vai falando Os bagulhos pra mim E aí eu vou falando Porque eu sou ruim De inglês Isso que eu estou fazendo Em inglês O próximo que a gente vai testar É... O helicóptero Buzzer De ataque Então você vai estar Podendo pegar o helicóptero Mano, mais foda que tem Um dos mais fodas, né? Buzz off Esse aqui é o Buzzer de ataque, galera Tem um outro helicóptero Mais foda que ele Que um moleque Me pegou esses dias E deixou eu pilotar Eu derrubei o helicóptero Sem querer Que eu não sabia Pilotar helicóptero, tá? Pra quem não sabe É no 8, no 5 Ó, 8, 5, 6 e 4 Pra pilotar os helicópteros Então Pra quem quiser saber, ó Atira no... Como é que eu? Muda a arma, será? 6 E vamos lá, galera Eu só pausei a Vermídia E liguei ela de novo Porque às vezes pode ser... É... Porque a Vermídia Gravou o vídeo O vídeo tá muito comprido Eu tenho que dar uns cortes nele, beleza? Vamos lá, então Vamos ver se para agora A próxima manhã Que a gente vai fazer É do avião de acrobacia, tá? Que é... Barn... Barnstone Storm Barnstorm Barn... Peraí que eu escrevi errado Barn... Peraí Barnstorm Acho que é assim Isso, galera Esse é o avião de acrobacia Muito da hora esse avião Só que a qualidade dele Tá meio estranha Eu não sei pilotar avião É, sério Eu não sei pilotar avião Vamos ver o avião em primeira pessoa Tá muito bonito também Vou dar a resenha com o avião aqui Deve ser no 8, no 5 e no 6 Mas eu acho que eu não vou conseguir Levantar o avião aqui, galera Eu acho não Eu tenho certeza É, galera No 8, no 5 e no 6 Que pilota, meu Tá travando ainda, mano Eu devo estar sem memória Sério, meu Mas eu peço perdão a vocês aí, galera Que na próxima vez eu Eu tenho que ir arrumar um Um bagulho melhor pra gravar Um lugar melhor pra gravar Eu vou bater essa porra Ele vai explodir, galera Não Mano Eu sou muito bom, cara Eu sou... Cara, quando vocês... Quando vocês vêm assim Pô, quem que é o cara mais foda? É o Churubus, cara Eu consegui levantar um avião aí, ó Vocês viram ali na onde? O meu irmão fica me sacaneando Eu vou acabar batendo essa porra Eu vou explodir Meu Deus do céu O meu irmão fica me sacaneando, cara Zoom Então, galera, vamos lá Eu não sei se eu tenho paraquedas Será que eu tenho paraquedas? Ah, que legal Eu só giri a rodinha do mouse Vamos pular Eu sei que eu não tenho paraquedas Mas não custa, né? Antes de ser aventura Vamos lá, Mike Vamos lá Nesses lags que você cai Isso, Mike Isso, Mike Galera, quando eu estiver pronto Pra gravar o próximo vídeo Eu volto Porque eu tô sem memória Eu quero pedir pra vocês Muita desculpa Porque é o Byte Defender Que é meu antivírus Que tá bugando tudo Eu já descobri Não é nem memória, galera Tem memória sobrando De sobra, tá ligado? Ele defendeu Ele resolveu alisar agora, tá ligado? Tá nascendo aqui o sol Ainda não tá aquele efeito do sol lá Bonito lá Mas daqui a pouco Aparece o efeito bonitão É que o sol tá nascendo Vocês podem ver que ele tá subindo Então vamos lá O próximo mod que a gente vai testar É o Mudança de Clima, tá? Então a gente vai testar ele aqui, ó Que é o Make E Nossa Try Make Make I Try Make All Sei lá, mano Make Try Eu acho que é isso daqui Make Train Make All Sei lá, mano Vai ser do jeito que eu vou falar, tá ligado? O bagulho aqui é insano Make Try Aí, ó Make Try Temos esse daqui, ó Tempo Limpo Make Try Tempo Eita, eu digitei errado ainda Make Make In Try Try Eu sou meio que analfabeto em inglês Tempo Nublado Vocês podem ver aí Mudou um pouquinho Make I Try Acho que é isso daqui Tempo Nevoeiro Tá com nevoeiro essa parada? Não parece, galera Tá meio, meio estranho Vamos de novo Como é que é? Make I Try Isso daqui Tempo coberto Encoberto Make I I Try É até ruim falar esse bagulho Chovendo, ó Vocês podem ver Mano, é muito lindo Quando começa a molhar o chão Você tá ligado? Faz sentido, né? Vocês podem ver Ele tá começando a fazer as poças de água Cara, é muito da hora Que reflete tudo É muito bonito, cara Muito bonito mesmo Vocês podem ver, ó Que reflete tudo, cara Vou ficar aqui, ó Que da hora, mano Aqui é o chuvoso Será que tem tempestade? Make I Try Trovoada Aí é tempestade, galera Tempestade aqui é insana Gostou a molhar a rua Imundar tudo, ó Trovoada Vamos de novo Make I Try Tô até decorando o bagulho E aí Abrindo Abrindo, galera Aqui, ó O tempo vai abrir Vocês podem ver Quando sai a chuva E vai pro sol E vamos ver a última Que deve ser essa aqui I Try Cara, é muito É muito Nevando, galera Nevando Vamos ver se a rua Vai congelar Eu não testei o nevando ainda Pra saber se vai congelar Vai ficar igual Naquela primeira missão Que a gente faz Mas eu acho que não, galera Eu acho que O jogo não muda muita coisa, não Vocês podem ver que tem Tem que dar chuva, né Que choveu A gente mudou pra neve agora Eu quero ver se Se vai nevar o chão aí Vou esperar um pouco Pra ver se Se vai mudar alguma coisa Ou se vai continuar a mesma coisa Mas pelo que eu vi, galera Parece que é a mesma coisa, tá ligado Só vai ficar nevando assim mesmo Não vai mudar muita coisa, não Vamos de novo Aqui, ó Make Ai, tá Aí Já decorei o bagulho Tempo S Ensolarado Eu acho que esse é o último Meio que vai entrar Beleza E tempo limpo, galera Acabou Agora a gente vai pra Pro último amanhã Que é o carro derrapando Que é Snow Day Que é o Drift, galera Snow Day Pronto, galera Drift Fácil Então vamos pegar um carrinho aqui Esse é o Drift Fácil Tá no Drift Fácil Vamos pegar esse carrinho aqui Esse carrinho aqui parece um Delorean Misturado com pontia Que ficou muito da hora Na verdade ele é um pontia Que Fireboard Não, esse daqui não é o Fireboard não, galera Esse daqui eu não faço uma ideia Qual que é Vocês podem ver aí Pra fazer Drift, ó Ó, é facinho, ó Ó, ó Galera, ó Você pode sair fazendo Drift, ó Você pode falar pra teu amigo lá Que você é foda no Drift Que nem, ó Eu vou precisar disso daqui fazer Drift Nem com isso daqui eu consigo, tá ligado Vamos de novo aqui, ó Snow Day Tentar aqui, ó Snow Day Vamos ver se a gente consegue fazer Ó, fácil Drift Fácil Desativado Ah, entendi Só tem Drift Fácil Entendi Eu pensei que era vários Levels Nós temos Drift Fácil Será que todo mundo fica fazendo Drift Ou só a gente? Só a gente, eu acho, né Só o nosso carro A gente tem todos os carros fazendo Drift A Prist já manja do Drift, né Com isso daqui, então A Prist aí ia ficar foda, tá ligado Ah, eu pensei que ia dar, tá ligado Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Vídeo de manhã Espero que vocês tenham gostado Likezinho, comentário Se inscreve no canal Se você não for inscrito aí ainda E até o próximo vídeo de GTA V Aí com vocês, beleza Um abraço E fui, galera Beijo na bunda E até segunda Coisa gay Delícia, doido Então é isso, galera Fui Beijo na bunda E até o próximo vídeo Beijo na bunda Que coisa Foda, né Falou, galera Morri E aí E aí